Olá, eu sou a Isadora Reis, eu sou atriz, com 1,63m de altura, moro em BH, mas venho muito ao Rio e ao São Paulo a trabalho. Eu cheguei a fazer algumas coisas no teatro quando criança, mas a minha caminhada artística começou mesmo na dança. E em 2017 eu retornei ao teatro, me profissionalizei no Espaço Cênico, em BH, e desde então não larguei mais, falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. E eu também já fiz uns cursos muito legais, workshops, como por exemplo o NACAL, o da Ivana Chubbuck, entre outros, tanto pra teatro, TV e cinema. No audiovisual eu já fiz dois curtas-metragens, os dois estão em fase de pós-produção. Já fiz também um álbum visual com cinco clipes em formato cinematográfico, e no teatro já apresentei algumas festas e mostros teatrais. Sobre a dança, eu já fiz aula de vários ritmos, mas o que eu fiz por mais tempo foi balé clássico, balé contemporâneo e funk, assim de BH. Mas eu gosto muito também de jazz, hip-hop, dança de rua, tenho facilidade pra pegar coreografia. Eu tenho muito interesse na área de musicais e por isso eu tô aprendendo violão e canto. E fora a arte, eu falo inglês fluente e eu estou aprendendo livros. E eu espero que possamos nos conectar e trabalhar juntos. Muito obrigada!